Olha só essa história, um homem de 62 anos foi encontrado dentro de casa, deitado na cama queimado. E o Wesley tá comigo pra conversar pelo seguinte, Wesley, a polícia agora tá investigando pra saber se foi um acidente ou se foi um homicídio. Chama muita atenção, né, Parra, a forma que aconteceu então essa morte. A polícia foi acionada ontem à noite quando o próprio filho deste homem encontrou ele, infelizmente, nessa situação já sem vida com o corpo carbonizado. Os moradores ali da zona norte de Londrina, do Jardim Primavera, também ficaram bem assustados com tudo que aconteceu, né, ao saber então que esse homem estava sem vida dentro de casa. Ninguém teria percebido um cheiro de fumaça, algo que poderia ter chamado a atenção em relação a esse incêndio. O detalhe é que o corpo de bombeiros acredita então que o incêndio pode ter sido provocado por um curto-circuito, já que um celular foi encontrado em uma tomada. Como esse homem estava deitado na cama, as chamas teriam se espalhado rapidamente por conta do colchão. Mas também não está descartada a possibilidade de um crime, ou seja, de um homicídio. A polícia está apurando, aguarda os laudos, então ficam prontos por parte da perícia. O perito foi até o local, analisou essa casa e os laudos serão encaminhados então para a polícia civil a partir deste momento. Testemunhas também são importantes, se alguém viu alguma movimentação estranha, se alguém viu alguém entrando ou saindo dessa casa, deve ligar para a polícia por meio dos números 181 ou 190. A polícia já está investigando este caso e ficou uma tristeza muito grande para a família. Esse homem era muito querido no bairro onde morava. Nós preparamos uma reportagem com as imagens do Rodrigo Marques, o repórter cinematográfico que esteve no local e também conversou com o filho deste homem, também conversou com o perito e a reportagem agora aqui no BG. O aposentado de 62 anos morreu carbonizado, deitado na cama. A movimentação de policiais foi intensa e a perícia analisou o local no Jardim Primavera. A causa do incêndio ainda está sendo investigada. O foco principal do incêndio é o local no qual se encontrava esse senhor carbonizado, infelizmente. E estamos fazendo a avaliação, a análise desses vestígios. Vamos, posteriormente, confeccionar o laudo pericial para compreendermos melhor a dinâmica desse local de morte. A causa da origem das chamas ainda estamos investigando, temos algumas hipóteses e, posteriormente, vamos informar a autoridade policial. Milton morava sozinho e foi encontrado pelo filho. O homem sentiu falta do pai e decidiu pular o muro para ver o que estava acontecendo. Milton morava no bairro há muitos anos e era querido pela vizinhança. O perito apontou que o fogo se espalhou rapidamente por conta do colchão. E uma análise aprofundada será realizada para concluir o laudo, que é considerado essencial para a investigação da Polícia Civil. Estava sozinho ali no local, né? Segundo informações do local, a pessoa que chegou primeiramente aí identificou que o portão estava fechado, né? Que ninguém tinha tido acesso no local. Então, a gente está aí ouvindo as testemunhas também e levantando aí os vestígios para compreensão melhor aí desse caso. O corpo foi levado ao IML. Um celular foi encontrado no carregador e levantou a suspeita que o fogo poderia ter sido causado por um curto circuito. Mas não está descartada a possibilidade de um crime. Luiz parecia não acreditar no que aconteceu. E é na fé que busca forças para superar a perda do pai. Não consigo acreditar. É só eu e ele aqui em Londrina, que é só eu e ele. Não tem? Dói muito, né? Dói muito. É, seguir em frente. Que coisa, gente. Imagina a gente chegar na sua casa e encontrar o seu pai queimado em cima da cama. Triste demais, né? A polícia vai investigar agora para saber se foi um acidente, de repente um curto circuito, alguma coisa que tenha acontecido. Ou se pode ser um crime de homicídio. A gente vai aguardar a investigação por parte da polícia.